E você vem segurando as minhas pernas aí, né, caralho? Pra não cair. Olha o cara caindo aqui, ó. Lá atrás, hein? Mas não é o Elon não, pô. É o Gustavo que tá jogando aqui. O Elon tá no Discord, mas tá ausente. Eu tô esperando ele pra jogar o Pira ali. Aí, falando em salsicha, olha salsicha aí. Salve. É o seu jogo, salsicha? Tem cara aqui, hein? Mata o neném. Mata a criança. Tem outro aqui, outro aqui, ó. Ai, tá de doze. Nossa, eu morri. Ele tá de doze. Deixa eu matar o Elon. Me ajuda. Ele vai me matar. Eu tô sem... Ai. Eu tô morrendo. Me salva. Me salva aqui. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Salve eu aqui. Volta, volta, volta. Salve eu aqui. Morri. Caralho. Meu Deus, velho. Eu acho que tem paradinha de salvar aí, olha. Pega a moedinha. Tem lugarzinho pra salvar lá. Tá vendo que é o lugar verde aí, olha no mapa? Já quero pegar pra tubaço esse jogo. É da hora pra esse jogo aqui, olha. Pera aí, deixa eu desmontar aqui no Discord. E aí? Eu tô jogando Battlefield Assault. Tô em live. Desde as dez. Vai fazer a praça lá? Eu não sei. O Fox acho que ele deixou ligado aí. Tá ausente. Mata a salsicha. Pô, você não me salvou, hein, velho. Deixa eu morrer. Tá. Agora você achou o emote, né? É, você tem que equipar os outros. Vai, pô. Morre lá pra gente continuar outro. Na real não morre não, porque eu vou ter que jogar aqui o Mira. Aí é bom que você vai jogando aí. Senão eu tenho que ficar ausente. Eu nem tô entrando na voa. Eu acho que eu vou ter que jogar. Crustileiro abandonou o plano. Não faz falta. É noob, pô. Não faz falta no plano, não. Não, ele não te ouve, não. Não. Só eu te ouço. E a live. 273, não é? Não, não. 3? Caralho. É no 200, né? Que libera o negócio de minerar, né? Tenta me reviver lá naquele negocinho verde, marcado no mapa aí, ó. Tem um negocinho verde. Que eu sei que se ele reviver, eu acho que tipo igual do Fortnite. Abre o mapa pra você ver. Tem umas bolinhas verde marcadas. É, aquele tem verde lá. Tem um aí perto. Vê se aquilo lá me revive. Acho que deve ser ponto de reviver aquilo. Vai voando, pô. Aí, ó. Sai, sai reto aí, ó. É, é airdrop. É airdrop, pode ir. Tem um pouquinho de bot, né? Mas a gente pegou play ali no início. É, o Free Fire quando começou era pior que isso. Tem cara aí, tá? Eu mudei o emulador. Vai, clica aí, clica aí. Eu não sei, não. Pressiona qualquer coisa aí. Tá dando um beijinho aí na máquina. Me revive. Ah, reviveu. Aí, ó. Caralho, tô caindo. Eu vi minhas armas tudo junto? Você deixou sem bala pra mim. Tem arma batida. Dá a bala da VSS aí, pô. Olha como que ele fica frio, ó. Contra. Olha o cara aí. O quê? Eu acho que foi isso aí que aconteceu. O que é isso? Que bicho ousado? Sai daqui, bicho. Ele vem me beliscar aqui, acredita, o passarinho? O que é que eu te fiz, porra? Que bichinho ousado. Eu não te dei essas ousadinhas não, hein? Sai vocês daqui. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Tem a munição. Tem o cara ali em cima. O meu personagem tá virando. Ele tá torto aqui. Não sei porquê. Que desgraça isso. Ele tá com torcicola, o personagem, ó. Do nada. Do nada ele vira. Tá bugado o emulador, tô achando, hein. É porque quando eu clico o shift, ele faz isso. Matou? Você pegou uma minigun. Caralho. É uma doze de ouro aqui, ó. Vou jogar fora isso aqui. Eu tô tentando jogar fora isso aqui, eu não consegui jogar fora. Eu tô tentando jogar fora os itens. Como é que joga fora? Ah, é pra cá. Poxa. Sai da tela cheia. O Livio tá confiando que o Carimo vai voltar. Só porque eles apagaram o post. É, eles apagaram o post que ia finalizar a plataforma, mas eu acho que isso não quer dizer nada, não. Acho que talvez apagaram pra fazer o mais elaborado. Tem cara ali, ó. E se a gente ia mudar do V6? Eu só vou fazer lá quando eles se posicionarem, o que que vai acontecer aí. Eu só vou fazer lá quando eles se posicionarem, o que é doente? Sou nada. E você? Salsinha. Meu Deus, que doente. Aqui, 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 aqui. Morreu no headshot no alto. Nada. O cara era noob, pô. E o outro? Acho que não. Talvez esse aqui era um lobo solitário. Oi? Tem que voltar, pô. Pra lá. Eu tô olhando, sento pra lá. Eu peguei, eu ganhei 50 mil maços negros. Na outra, eu ganhei 100 mil de energia. Eu vou atravessar daqui, ó, o biô. Será que a salsicha é nada? Será que a salsicha é nada? Então, eles copiaram o gráfico do Fortnite, o mapa do PUBG, e aí a mecânica do Free Fire. Minecraft. Quadradão. É o mapa de PUBG com Minecraft. Deus me livre aí, eu paro de jogar. Inventar a construção aqui. Daqui a pouco eles botam gelo aqui, parede de gelo. Tem que quebrar isso aqui. Olha como virou Mario agora, como é o Gugumelo. É, esse mapa aqui é o mapa do PUBG, pô. As armas do PUBG. E aí, play novo, olha pelo like. No YouTube. Eu tô andando devagar? Não sei. A gente tem que clicar aqui, ó. Mas, na real, eu não tenho... Não é energético, eu acho. Ó! Foi você. Foi você. Cidadezinha que vai ter gente, ó. Agora tá o cara na paulada, já pensou? Pra correr mais rápido, tem que tirar a arma da mão, pô. Não, tem cara nas minhas costas aqui, eu vou... Tem cara nas minhas costas aqui, ó. Morra! Tem coisa de... Ele ainda foi burro, ele... Dá ouro, pô. Aí vai passar um ano, não vai rodar nem o celular mais. Igual Free Fire. O jogo é leve, vindo, aí passa um ano. Nem vem, consegue rodar mais ele. Aí eles botam a gráfica aqui de... GTA. Nossa, em banana. Olha o cara descendo aqui na minha frente. Peguei a brosa. Só que eu troquei pela arma errada. Na minha frente aqui, ó. Tão vindo aqui no drop. Você tem que tirar a arma da mão. Aqueles aqui, ó. Tá ressuscitando o amigo. Tá ressuscitando o amigo. Tá ressuscitando o amigo. Tá ressuscitando o amigo. É ele. Caralho. A barba descarregou. Tá vendo? Não tem só bot não. De outra coisa eu pegar a rank aí, ó. Tá vindo o play agora. Eu não sei. Tem uma portinha lá na esquerda, lá embaixo, ó. Essa aí, ó. Aí você bate esse. Caralho. Eu sei. Eu sei. Eu sei.